Como José teve um sonho e contou Você pode sonhar que Deus vai cumprir Mesmo em prisão, ele não desistiu Esperou uma promessa e Deus a porta abriu Deus vai fazer o que você sonhar Pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar O sol e a lua vão te obedecer Toda autoridade estará com você Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca, muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto da tua bênção chegar A vontade de Deus ninguém pode frustrar Nossos sonhos vai realizar Não desista jamais Faça com José Que esperou Deus agir e venceu Através da fé E o sol e a lua vão te obedecer E o sol e a lua vão te obedecer E o sol e a lua vão te obedecer Que esperou Deus agir e venceu Através da fé Através da fé Apesar que gosto de produções, esse sim é moral Fiquei um novo com meu pai, um carinhoso, eu tinha tudo, paz, sabor, era demais Mas um dia sem pensar, caí no mundo, me enganou o inimigo tão sagaz A minha parte, a herança, peguei toda Meu pai me olhando tão tristonho a jurar Dizendo que o meu filho amado vá embora E eu fico orando para um dia ele voltar Vou me levantar e dizer ao meu pai Perdei contra ti, não mereço viver Não sou digno de ser chamado filho teu Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Apesar que gosto de produções, esse sim é moral No mundo eu pensava que tinha amigos Gastava tudo, só queria o meu prazer E até os porcos tinham os seus alimentos E eu sem nada, já não tinha o que comer Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite Mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou Ao avistar a minha casa ainda longe Meu pai alegre veio correndo, me abraçou Vou me levantar e dizer ao meu pai Peguei contra ti, não mereço viver Eu não sou digno de ser chamado filho teu pai Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje sou feliz Na casa do meu pai Eu sou feliz Bem-aventurado que Jesus te amontará Os sinais se comprem a cada dia É a Bíblia que nos mostra Jesus Cristo voltar As notícias são de assustar Medo assola a grande multidão Mas os que confiam no Senhor Mas os que confiam no Senhor Não se abalam, ficam firmes Como os pontes de Senhor Hoje é o dia de aceitar a Deus E seguindo a cada dia Até chegar ao céu Que alegria pra mim será Quando Jesus eu contemplar Vai ser maravilhoso Ver o seu rosto alegre Que prazer Será na glória com Jesus Essa aqui gosta de reproduções Esse sim É moral Ver que o mundo inteiro irá saber Que o povo desapareceu O acontecimento vai se dar Está bem perto O grande dia Jesus Cristo voltará Cristo é a porta, meu irmão Não há nem de se escapar Pestes, terremotas Muitas guerras, muita fome É o que Jesus Cristo vai voltar Hoje é o dia de aceitar a Deus E seguindo a cada dia Até chegar aos céus Que alegria pra mim será Quando Jesus eu contemplar Vai ser maravilhoso Ver o seu rosto alegre Que prazer Será na glória Por Jesus Essa aqui gosta de reproduções Esse sim É moral Minha vida é só cantando O que devo mais fazer Se liberto estou porquido Eu sou Eu não mando mais entrar Mas já brilhou pra minha luz Confio só nesse nome Jesus Tem minha vida a esperança De um dia entrar no céu E ele garante E ele garante assim E eu já fui triste demais Agora tenho paz A paz em mim Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu vivo só pra Deus Vivo só pra ler Quando o homem é iludido O inimigo ataca Oferece muitas coisas E se cai Oh Jesus, será libertado Conquista toda a cruz Confio só nesse nome Jesus A última esperança Pra esse mundo é o Senhor Pegue a Ele O que eu sofrer A solução vai te dar Venha como estás Jesus é a paz Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Tenho uma história pra contar Se alguém me pode tudo resolver E esse alguém é forte e poderoso E anda muito preocupado com você Eu agora sou de Deus Não importa o teu destado Ele vê o coração Ele é meigo e não faz a servição Eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia Canto bem alegre Quando perdo tenho vontade de chorar E se chora de alegria Pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim Em nome de Jesus Isaac Cospe Produções Esse sim é moral Posso ver com todos os lugares Extermine a droga Provo, juizão Crianças chorando Pesas ruas Outras morrem sem ter paz Sem salvação Mas eu creio na palavra Ela diz Jesus, amém Esse é o fim dos tempos Um amém Jesus hoje te espera Quer te dar a sua luz Vem agora sim Em nome de Jesus Aleluia Cante bem alegre Toda tua dor Já ficou lá na cruz Já não andas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Estou seguro sim Em nome de Jesus Esaque Cospe Produções Esaque Cospe Produções Esse sim é moral Em nome de Jesus Sem o quanto tem chorado Tantos problemas Azulando as razões Infermidade Desenfrego muito bom Gritos de guerra Gritos de guerra Desistir os abeus Mas nem existe solução Pro teu problema Entregue a Cristo Ele pode resolver Receberás Receberás a tua bênção Hoje mesmo E no teu gosto Um sorriso Há de ter Que a vitória Vai chorando Gemi chora Que a vitória Vai chorando Gemi chora Levanta a mão Receba a mão Receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando Gemi chora Esaque Cospe Produções Esaque Cospe Produções Esse sim é moral As lágrimas O anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele perdão Sua graça Seu amor Não tenha medo Da tribulação da vida Tribulação Também passou Nosso Jesus E sofrimento Teve Cristo No calvário No choro Por todos nós Da vida Que a vitória Vai chorando Gemi chora Que a vitória Vai chorando Gemi chora Levanta a mão Receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando Gemi chora Gemi chora Quer vitória Quer vitória Vai chorando Gemi chora Levanta a mão Receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando Gemi chora Gemi chora Gemi chora Amém